Meu povo, por favor, escutem! Nós todos... Ok, eu mereço isso. Se a rainha estivesse aqui, ela consertaria tudo isso com mágica. Ela não está aqui, mas isso não significa que devemos ficar com medo. Nós ainda somos unidos e juntos podemos derrotar esse monstro. Sem ofensa, rei, mas você é um péssimo rei. Tem razão, eu sou péssimo nisso. Mas nesse momento eu sou tudo o que vocês têm e vocês são tudo o que eu tenho. Mas nós não podemos fazer nada. Nós não temos nenhuma arma e nem mágica. Nós não precisamos de mágica para fazermos coisas extraordinárias. Dentista, trabalhador da construção, se lembram de quando trabalharam juntos para tirar aquela pedra com formato de dente da estrada? Ferreiro, você trabalhou com o santuário de tartarugas para fazer cascos de ferro para as tartarugas. E esses dois bateram o recorde de competição de olhar fixamente. O quê? Uhul! Ah, não acredita, eu perdi! Todos nós podemos fazer algo único e útil. E essa é a maior força de Mewnee. E é o que a Rainha Lua mais ama em todos vocês. Eu acho que nada disso vai nos ajudar a derrotar o monstro. Então, o que me dizem? Vamos mostrar para o monstro o que acontece quando ele mexe com Mewneanos. Ah, bomba da corte, traga tangas para todos nós. O quê? Ele está perto. É, está bem ali. Ei, monstro! Vá embora! Ir embora? Mas você que estava me chamando. O quê? Eu não te chamei, não. Chamou, sim. Você estava acenando. Vem cá. Vem cá. Ah, não. Eu estava acenando. Vai embora! Vai embora! Ah, não. Isso é... Vem cá. Vem cá. Não, é... Vá embora! Vá embora! Então, está me dizendo que eu vim até aqui... Pra nada? Eu fiquei com um monte de farpa nesse pé. Socorro! Já pensou em alargar as ruas um pouquinho? Mas que perda de tempo. Nós conseguimos! Pessoal, eu vou dar uma festa final descontrolada no castelo. Em honra a todos vocês! Três vivas pro rei River! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! É a princesa que vence guerras pelo amanhecer. Não tema a noite, pois a luz ela vai manter. Oh, a estrela vai brilhar. Mal nenhum apaga, está nela a magia. Uma estrela brilhar. Uma estrela brilhar. Um grosseira brilhar. Um... E um... Hum, hip, hurra! Obrigado.